E olha quem entra comigo direto aqui da Cris Barros, no Jockey Club São Paulo, Marina, tudo bem, Marina? Tudo bom, como vai? Dá o look da Marina, vi ela falando há pouco do Taier dela, do Terninho. Não, Taier da Cris Barros. O que você se identifica de um modo geral com o trabalho da Cris, Marina? Eu adoro ela primeiro, ela é uma pessoa, você conhece ela? Conheço. Ela é uma pessoa espetacular, uma menina linda, talentosa, encantadora. E tem um trabalho assim, bonito, bem feito, leve a moda dela, como ela, muito floral, muito... E agora esses ternos, Taier que ela fez, assim, que são lindos também. Sempre olho, sempre ela me manda presentes também. A Cris é vários shows, admiro ela, acho ela é uma pessoa muito bacana. Como é que tá a vida profissional? Eu sou teu fã, muito ouvido as músicas, claro, hoje a gente vai crescendo, trabalha, mas passei muitas tardes te ouvindo, Marina. Obrigada, que bom. Tua voz em si, uma coisa que pra mim me passa muita coisa. Que bom, é bom ser trilha sonora da vida dos outros, é bom. Como é que tá a vida? Projeto até esse fim de ano? Pera, tem um monte, vai sair um DVD, eu tô gravando um disco novo, projeta que não falta, né? Ah, é verdade. Vai sair agora em outubro, um DVD e também, uma coisa que eu não quero estender muito, mas é um livro. É um livro? Mas aí vamos esperar pra... Marina, você tá falando pro Rio Grande do Sul, muitas passagens por lá, não é? Muito, eu adoro, eu tenho trabalho com vários gaúchos, já fiz show no interior todo do estado, adoro Porto Alegre. Um beijo pra todo mundo, tá? Obrigado, Marina. Nada, tchau.